Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar da música Batom de Cereja E se eu te falar que essa música já foi rejeitada pelos cantores nordestinos, você acredita? Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, curiosidades, histórias e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu posto aqui no canal Pois é, e se eu te falar que a música Batom de Cereja que está fazendo grande sucesso com a dupla Israel e Rodolfo Já foi rejeitada por grandes nomes da música nordestina, como eu falei anteriormente, você acredita? Pois é, meus amigos, como já dizia aquele ditado, a música procura o seu verdadeiro dono E nós não sabemos onde é que mora o sucesso, porque se nós sabemos todo mundo iria fazer sucesso Pois é, a música Batom de Cereja que virou um hit em todo o cenário nacional Já foi oferecida a alguns cantores que estão fazendo grande sucesso na música nordestina Mas assim como a música Batom de Cereja foi rejeitada e já teve outros grandes hits que fizeram sucesso no cenário nacional e internacional Que também já foram rejeitados Mas assim, eu vou falar isso para vocês nesse instante Mas agora eu vou ler um pouco da reportagem do G1 falando sobre este caso da música Batom de Cereja E lá eles falam sim, Batom de Cereja foi ignorada por Astro do Nordeste antes de virar hit com Israel e Rodolfo Música foi oferecida por autores a Barões da Pisadinha, Wesley Safadão e Raíssa em Rodada Mas eles não responderam, sertanejos pegaram e fizeram o hit do ano até agora com a ajuda do BBB Caramba, eu até imagino a música Batom de Cereja na voz de Wesley Safadão, Raíssa em Rodada e os Barões da Pisadinha Seria muito top, cara E aqui embaixo o G1 ainda vai lá e cumprimenta Batom de Cereja passou por uma triste rejeição Assim como o personagem da música Mas após ser oferecida e ignorada pelos forrozeiros Barões da Pisadinha, Wesley Safadão e Raíssa em Rodada Ela foi assumida pelos sertanejos Israel e Rodolfo Com a ajuda do BBB, virou o maior hit de 2021 até agora Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas, pode chegar aí o fim do ano e a música Batom com Cereja foi o maior hit do ano aí Sem sombra de dúvidas porque a música fez um verdadeiro sucesso até o momento Desde que Rodolfo saiu lá de dentro da casa do BBB, a música aí está em alta Mas enfim, eu vou mostrar aqui mais um pouco o que a reportagem do G1 falou E aqui o G1 faz um subtítulo e coloca assim Pisadinha mirou Ceará e acertou Goiás No meio desse material que eles tinham na mão, estava Batom de Cereja A música foi composta por quatro craques do sertanejo Elcio de Cavalho, Léo Soares, Luca Padá e Kiko Mas eles estavam com o forró de teclado em mente quando escreveram a música Entre aspas, a gente queria um piseiro mesmo Pensando no primeiro momento em Os Barões da Pisadinha Caramba, quando os caras escreveram essa música Ela foi feita especialmente para Os Barões da Pisadinha Que como eles falaram aqui Quando o Face estava pensando no forró de teclado, ou seja, no piseiro E aqui eles cumprimentam Em alguns artistas, e aqui eles cumprimentam E acho que a gente não demorou uns 17 a 20 minutos para fazer a música Ela saiu muito rápida, sabe? Lembra Elcio Elcio, que é um dos opositores da música Ele falou que a música foi feita entre 17 a 20 minutos Saiu muito rápido Eles cumprimentam assim Eles gravaram a versão demo E foram atrás de Os Barões da Pisadinha, Raíssa Erodada e Wesley Safadão Chegamos a mandar Mas às vezes no processo a pessoa está muito acarretada com muito trabalho Às vezes no dia a dia passa e não ouve Ou ouve e não sente, diz Elcio Pois é, rapaziada Foi essa a história aqui da música Batom de Cereja Que fez um grande sucesso aí Com a dupla Israel e Rodolfo Como vocês viram ali Reforçando para vocês novamente A música foi enviada para Os Barões da Pisadinha Foi feita especialmente para ele Mas que bom que Israel e Rodolfo conseguiram aí Prestar atenção na música Porque através dela é que eles conseguiram aí fazer sucesso em todo o cenário nacional Mas se você está pensando que a música Batom de Cereja Foi a primeira música que foi rejeitada por um cantor e fez sucesso com outro Você está muito enganado Em 2019, mais precisamente no Carnaval A música Jennifer foi a música mais tocada do país Na voz do eterno Gabriel Diniz Mas você sabe que essa música foi rejeitada por Gustavo Lima? Pois é, meus amigos Gustavo Lima gravou essa Primeiramente os compositores ofereceram a música a ele Ele comprou os direitos tudo certinho E gravou a música e deixou guardada lá durante 4 meses Até que os compositores foram lá E ofereceram a música a Gabriel Diniz Onde ele entrou em contato com Gustavo Lima E Gustavo Lima foi lá e fez a liberação tudo certinho Para ele ir lá e gravar a música E quando ele gravou a música virou esse verdadeiro sucesso Por isso que eu te digo, viu? Quando alguém te oferecer a música, meu amigo Grave, por favor Grave, grave Nem que você coloque ela na terceira, quarta ou quinta faixa lá do álbum Mas grave ela porque talvez você está diante de um grande hit E está dispensando A outra música também que foi dispensada, cara No último momento foi a música Domingo de Manhã De Marcos e Beluti Como vocês sabem aí, essa música fez um grande sucesso Em todo o cenário nacional Essa música iria ser um feat com Luan Santana E no último momento, a equipe de Luan Santana Entrou em contato com o Marcos e Beluti Para avisar que Luan Santana não iria fazer esse feat Até que Marcos da dupla recentemente deixou um vídeo aí Nas redes sociais falando sobre esse assunto Vamos ver Uma música pra ele, uma música que a gente queria muito gravar com ele E sabia que essa música faria muito sucesso Se fosse gravada com o Luan Santana Faltando duas semanas pro DVD A equipe do Luan entrou em contato com a gente Falando que o Luan não poderia participar do nosso DVD Por motivos dele Com certeza algum motivo plausível E infelizmente ele não pôde no nosso DVD Nós gravamos essa música sozinhos O nome dessa música é Domingo de Manhã Essa música fez o que fez com a nossa carreira E estava no plano de Deus Algo muito maior do que o nosso plano Então Deus sabe o que faz Por exemplo Se nós tivéssemos gravado essa música com o Luan Provavelmente nós teríamos dividido o sucesso dessa música com o Luan Assim como nós dividimos o sucesso da música Aquele 1% com o Safadão Pra muita gente a música até é do Safadão E não nossa Quando a música não é A música é nossa Mas nós dividimos Então Deus sabe o plano de todas as coisas Paula Deus tem um plano muito maior pra você Não confundam Não estou fazendo esse vídeo pra atacar o Luan Santana Muito pelo Pois é rapaziada Como vocês viram ali Os caras fizeram um grande sucesso com a música E Luan Santana deixou de arrecadar uma boa grana Mas foi bom pra Marcos e Beluz Que na época não vinham vivendo um dos melhores momentos de sua carreira E através da música Conseguiram estourar em todo o cenário nacional e fora do Brasil Também Mas enfim rapaziada Deixem aqui nos comentários Alguma das músicas que vocês sabem Que foi rejeitada por um cantor E fez sucesso com outros Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E ative o sininho de notificações Pra você se lembrar da vez que eu postar conteúdos novos aqui Tamo junto Tchau Tchau Tchau